Obrigada a você que nos acompanha pela estúdio. Nós estamos aqui no Posto de Saúde Universal, onde ocorre o início da vacinação para crianças contra a Covid-19. Vamos conversar aqui com a enfermeira Rosemary, falando um pouquinho desse primeiro dia de trabalhos. Rosi, quantas crianças já foram vacinadas até aqui? Como está essa expectativa, essa recepção para esse primeiro dia? Bom dia aos ouvintes. Então, até o momento, a gente já vacinou 22 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, as crianças que têm algum problema de saúde, que têm comorbidades. A vacinação está se desenvolvendo de forma tranquila, o agendamento é um pouquinho mais prolongado, então, de uma forma calma, as crianças estão vindo. Depois da vacinação, elas ficam em torno de 20 minutos, só por precaução, né? Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo, as crianças daí estão sendo pintadas aí pela Ana, né? E tem o palhaço que está distraindo as crianças aí, mas está ocorrendo de uma forma muito tranquila. E quando os pais e as próprias crianças chegam aqui, como é que está sendo essa recepção, né, da vacina, um assunto que foi tão, tão debatido? Está todo mundo com expectativa? Está sendo uma boa aceitação? Está, o pessoal está tendo uma boa aceitação, tá? Os pais estão, estão contentes em fazer a vacina, né? Então, eles estão vendo que é muito importante, né, as crianças serem protegidas e as crianças também estão vindo entusiasmadas, né? E estão aceitando bem a vacina, não tivemos nenhuma intercorrência, tudo bem tranquilo. Que bacana, então, vamos seguir mostrando, né, acompanhando essa vacinação das crianças, esse momento tão importante, tão marcante, temos mais crianças chegando por aqui, vou dando uma licença para seguir a vacinação e a gente vai mostrando, então. Temos também um pessoal aqui animando a vacinação das crianças, fazendo a criançada feliz. Vacina a tua criança, vacina é saúde e é vida. Com certeza, o pessoal, as crianças vêm chegando, vão se vacinando e eu vou mostrar também aqui a fachada do posto, porque aqui do lado também nós temos mais uma ação de tranquilidade, de diversão também para as crianças. A gente tem a Ana P fazendo uma informação por aqui, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem! Fazendo a alegria da criançada nesse momento de vacinação. É um momento, eu acho que a gente tem que estar bem alegre, né, feliz e é tão bom poder conciliar esse momento a uma brincadeira. Eu posso falar? E é um prazer estar aqui, né, poder participar desse momento histórico e dessa coisa tão boa para as crianças, né, e convidar todos para vir fazer a vacina e também aproveitar e fazer uma pinturinha, alegrar um pouquinho, é muito bom! Posso falar? Podemos conversar? Uhum! Então a gente conversa aqui com uma criança que foi vacinada nessa manhã, está agora fazendo uma pintura com a Ana também. Como é que está esse sentimento? Está feliz de vacina? Eu estou! Eu e minha amiga a gente foi muito corajosa, a gente não chorou. Ganhou pirulito, né? Foi corajosa, inteligente e sabe que a vacina vai fazer bem, proteger, né? E... Está feliz? Estou! E para a mãe, como é que está esse sentimento? Está mais tranquila com a filha mais protegida? É... Sim! É bom, né? Isso aí, a gente vai acompanhando a vacinação das crianças aqui, mostrar um pouquinho desse trabalho que a Ana está realizando. A mãe vem aqui! As crianças que vêm ficando mais tranquilas, né, agora com a vacinação. Então, reiterando então, a vacinação das crianças contra a Covid-19 ocorre aqui na Unidade de Saúde do Bairro Universal, com uma sala específica para essa vacinação. Toda uma equipe treinada, bem preparada, para bem atender essas crianças. O município de Veranópolis, nesse primeiro momento, recebeu 110 doses direcionadas a esse público. 22 crianças já foram vacinadas e a gente segue por aqui. É importante destacar que, nesse primeiro momento, apenas crianças com comorbidades estão recebendo a imunização, mas, em breve, com mais doses e avançando a imunização desse público, também será aberto para todos. Eu sou Laura Tedesco Bressan, para Rádio Estúdio e Estúdio TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.